Leonardo Dias Mendonço, barão do tráfico, conseguiu na justiça a progressão de pena para o regime semiaberto. Ele, que já foi considerado um dos maiores traficantes do país, conseguiu o benefício depois de cumprir um sexto da pena e ter bom comportamento no núcleo de custódia de Aparecida de Goiânia. Há que se discutir e que se repensar esse processo de progressões no Brasil, que hoje, em razão da precariedade do sistema semiaberto e do aberto, como nós temos o exemplo aqui em Goiás hoje, que nós estamos sem vagas, isso acaba convergindo na prática em praticamente uma liberdade. Então, o réu acaba cumprindo, efetivamente sofrendo a sanção penal só no período que está no fechado. Leonardo saiu aqui do complexo prisional, monitorado por uma tornozeleira eletrônica. A partir de agora, ele poderá trabalhar durante o dia e dormir em casa. Ele conseguiu emprego como assistente de vendas. Por segurança, o nome da empresa não será divulgado. O trabalho tem que ser comprovado e aprovado pela Diretoria-Geral de Administração Penitenciária. A liberação para que os presos do regime semiaberto trabalhem durante o dia e dormem em casa é por causa da falta de estrutura em Goiás para a pernoite dos detentos. Isso acontece desde a rebelião do dia 1º de janeiro, na colônia Agroindustrial, onde nove presos morreram e 14 ficaram feridos. Leonardo, de 55 anos, foi preso pela Polícia Federal por tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e falso reconhecimento de firma. Ele era parceiro de Fernandinho Beira Mar e distribuía drogas para os Estados Unidos e Europa. A pena dele totaliza 79 anos. O traficante cumpriu um sexto no regime fechado. Ele ainda recebeu o abono de dois anos e dois meses por ter trabalhado e estudado no presídio. Agora, 12 anos depois da reclusão, Leonardo Dias Mendonça estará fora da prisão, desfrutando de um patrimônio ilícito de 500 milhões de reais.